É possível utilizar dois tipos de cabo de carga para recarregar o veículo. O cabo de carga de tipo B pode ser ligado a uma tomada doméstica ou a uma tomada segura do tipo Green Up. O cabo de carga de tipo A está equipado com uma ficha de tipo 2, concebida para ser utilizada numa unidade dual box ou num posto de carregamento público. Está igualmente disponível um adaptador opcional do sistema de carga Kombi. Este componente permite estabelecer uma ligação a postos de carregamento rápido DC em autostradas para recarregar a bateria de tração em apenas alguns minutos. No caso deste sistema, não é necessário qualquer cabo dado que a ficha é ligada ao posto de carregamento. Antes de carregar o veículo, acione o travão de estacionamento e desliga a ignição. Solta a tampa de carga puxando esta alavanca por baixo do volante. Retire o cabo do porta-bagagens e remova a tampa de proteção. Remova a tampa do cabo de carga do seu veículo e ligue o cabo. Para utilizar a ficha de carga Kombi, remova a segunda tampa. O cabo está ligado ao posto de carregamento. Assim que estiver ligado ao veículo, o cabo será automaticamente bloqueado. É possível verificar se está devidamente ligado puxando suavemente pela pega do cabo. Quando a carga é iniciada, é apresentado um tempo de carga estimado no quadro de instrumentos. Esta estimativa depende do nível de potência do posto de carregamento e da quantidade de energia restante na bateria. Este testemunho indica que o veículo está ligado a uma fonte de alimentação. Se piscar constantemente a vermelho, existirá uma anomalia. Nesse caso, será necessário contactar um representante Renault. Por motivos de segurança, não será possível ligar o veículo se este estiver ligado a uma fonte de alimentação. Para soltar o cabo, execute o seguinte procedimento. Prima este botão na chave de ignição ou neste controle no painel de bordo. Desliga o cabo. Volta a colocar a tampa. E prima a tampa para a fechar. Por último, desliga o cabo da fonte de alimentação e guarde no porta-bagagens. Terima o cabo. Obrigado.